Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Hoje vai ser um bolo do tema mini. Vai ser vermelho e preto, certo mãe? Certo. Vou usar o bico 4B. Recheio ninho com negresco nas duas camadas, tá bom mãe? Uhum. Bem recheado, é que a gente pediu ninho e ninho com negresco mesmo. É forma 18 para 20 ou para 15 a 18 pessoas. Para cada camada de recheio eu coloquei 220 gramas de leite condensado, 200 gramas de leite, uma colher de margarina, certo mãe? Uhum. Uma de farinha de trigo. Coloquei duas de leite em pó em cada camada. Ficou ninho e ninho. Então eu coloquei cinco biscoitos negresco. Quebrei o biscoito e coloquei. Uhum. Pode ser o negresco, pode ser o óleo ou pode ser o escureto. E eu só gosto mais do escureto que do negresco mesmo. Escureto. Ficou ninho com negresco. O escureto. Certo? Sim. Massa bonita, bolo bem recheado. Eu bati aqui o chantilly um pouquinho a mais. Porque eu vou hidratar com água, se precisar. Uhum. Nesse ponto aqui eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de corante, então vou pôr um pouco de leite condensado. Certo, mãe? Certo. Eu estou aqui tentando falar mais devagar. Né, mãe? É. Porque eu estava falando muito feio. Era mesmo. Eu ia falar e já ficou agoniado, né, mãe? É. Eu fiz o problema vermelho? Foi. Ah. Está vendo aqui? Está um ponto muito forte. Se eu for colocar aqui, não vai dar para alisar o bolo. Então eu vou pôr um pouquinho de leite condensado para não amargar. Tiro a off. Ele veio semi-desnatado, porém está muito bom assim mesmo. Eu já achei lá R$4,50. Aqui hoje na farmácia indiana, o Piracanjuba está na R$3,59. A moça me mandou uma foto lá. Promoção. R$3,59. Aqui eu vou pôr água, né, mãe? Uhum. É. A água, porque está muito firme. Se eu for colocar assim, não vai ficar bom. Perceber a voz um pouco devagar, porque eu estou treinando para poder falar melhor. Né, mãe? É mesmo. Para ficar mais bonitinho, porque está muito feio. Ah, é. Nesse que eu falo, eu nem entendo o que eu falo. Se eu falo e não entendo, imagina quem está escutando. Verdade, não é, mãe? É. Eu tenho que acostumar a falar devagar. Acostumar a falar mais lento. Vou me entrar aqui com uma amiga aqui nossa. Ela fala muito bem dela. Né, mãe? Quem? Vera. Ah! Ela fala muito bem mesmo. Ela tem a voz linda. Pois é, bonita, fala devagarzinho. Nossa, eu falo assim com ela. Ele é voz no ocultor. Está vendo aqui? Eu coloquei bastante água, porque está bem firme. Então, se eu fosse usar ele agora ali, ele fica firme. Não ia realizar o bolo, então. Prontinho. Tem um ponto certinho, hein? Está maravilhinho. Acho que sim, está legal. É. Cuidado se for hidratar o leite condensado com bastante leite condensado que tinha ali, você pode perder o ponto, viu? Então... Enfim, tem um tanto certo, né? É. Deixa muito, muito liso, muito mole. Uhum. Só em relação aos bolos aqui, eu sempre falei no canal, irmão, que o bolo é o cliente que escolhe. Uhum. O cliente chega lá, pega o bolo, eu quero um bolo assim, ó. Aí, tem a opção de fazer o topo 3D. E tem a opção de fazer o topo normal, que é o que eu faço. Então, irmão, o cliente escolhe. Como eu falei, eu não tenho condições de gravar o bolo só para colocar no canal. É. Se um dia eu tiver, não vai ser mais. É ótimo para todo mundo. Então, se muitos querem que eu faça o recheio do meu jeito, assim, o mesmo jeito, é que eu faço o topo do meu jeito, não é assim. Não é que é que o cliente pede. As vezes, irmão, de um bolo que eu já fiz, é mesmo, eu faço o meu mesmo. Uhum. As vezes, irmão, de um bolo que pegou na internet, eu faço até melhor, ou as vezes, ah, não. Pego um bolo da net, que eu faço parecido, porém, da net também, mesmo, mas bonito. É. Isso é o que o cliente pede. Não é que eu vou chegar assim e pôr o recheio que eu quero, não. Não é, mãe? Não tem nenhum dele por acerto. E se terem nojo, o cliente escolhe. Porque muitos acham que é fácil, mas não é fácil. É. Igual que ela mandou um bolo pra mim, vermelho e preto. Então, eu vou seguir o que ela mandou. Aí. Pode chegar igual, pode ficar melhor, pode ficar pior. É, ficou lisinho, viu, mãe? Uhum. Calma, Isaac, relaxa bem bem. Uhum. Deixa eu botar aqui a fita, ficou lisinho, viu, mãe? Pra quem não sabe, é saudável, hein? Pra quem não sabe, é no canal aí. É. É que... Eu não importo, não. Só que eu tenho que falar melhor. Uhum. Fala mais bonito, vai ser passado. Café, é bem, Café. Falei, hoje eu tô tão ruim hoje, hein? Café, com essa semana. Você tá ruim hoje, hein? Café, com essa semana. Só que eu não sabe, a Catrini é minha namorada, né, mãe? É. Namorada. Catrini. Quem perguntou antes aí, na época, não é, não é, não tinha, não tinha. Não tem falar que não. Não. Agora eu tenho, mas eu tenho. Até que eu falo, tô embolado já. Uhum. Tava acostumando, aí já era. Eu mexei assim, mano, no primeiro dia, olá, boa noite, tudo bem. Depois já, já era, acostumou, já ia assim, embolado tudo, já que já, e que, 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 que. É. Tá. O daqui é uma base hoje certinho, ó, pra, banaldeja, e não, foi, esqueci o nome da, banaldeja. Banaldeja, Aline, Sheila, Isaac, incólica, Pring, Zael, Zael não. Meu Deus, que bagunça, Aline. Zau. Zau. O pai de alinho, daí não, o pai de alinho acho que é Edivaldo, esqueçam dele, esquece mais, né? É. No Barcelona também. Acho que a menina esqueci, o bolo, não sei, não sei. Falar as coisas numa nota, passa o lixo de vergonha agora. Verdade. Eu faço o Sofia, né? É. A Sofia. É. Então deve ser o bolo da Sofia, né? Fazendo tratamento mesmo, esqueceu o nome dela. Falta alguém? Falta alguém? Falta alguém? Não sei, filho. Além? Falei, além de cheiro lá. Eu tenho um beijo. Bem muito boa, né, minha Catrino? É. Mãe tá gostando muito dela, viu? É. A mãe é boa, né? É. A gente quer dar tudo certo, Deus quiser. E mãe faz almoço, manda ela almoço pra ela ir lá no trabalho dela. Vai lá, pera, porque a moça, a sogra é muito boa, viu? Tem que falar a verdade. Se é boa, a sogra é boa. Negativo, sua sogra é boa? Ó. Tá aqui o caralho aqui com um monte de vergonha aqui. Mãe. Só que é bom que eu ia fazer almoço, beijinho, cafezinho, e eu levar o nosso peão, cozinhar uma pedura, fruta, pedura não, fruta, um brinquedinho, um bombom. Se é cobrado. Mas tá ali, ó. Pincel, em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora o preto. Aqui, ó. Eu vou usar aqui o preto da Iceberg. Faz assim, a coisa é muito bem, mãe, hein? Hum? Cozinha muito bem. Cozinha direitinho, cá que engorda a pedra dela. Que longeou já. Então, ela mandou bastante ontem, eu levei. Eu levo mais duas, né? Pra ele pegar a pedra dela. Mãe tá ligando o que eu ia falar. Eu não tenho que falar mesmo, né? Mãe. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Que tá me enriquecendo. Só é assim, pessoal. A sobra tá na hora bem. A hora também a sobra bem. Né, mãe? Tem que ser assim. Eu também tratava bem. Eu também tô normal. Aqui é cobradinho, né? Um pouco mais de poder não ter risco de ficar. Amargo. E passou um emprentinho. Eu fui pedir ali. Namoro, viu? Eu pedi mesmo. Fizinho no fim. E pior, eu pedi e chorei ainda. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Ai, meu Deus. Você quer amar comigo? Ela quer, ela quer, ela quer. Aí eu chorei. Chorei. Mãe tá caindo aqui, ó. Ó. Bora. Quem quiser pode emendar, fazer direto. Eu gosto de ir parando aqui, assim. Aqui. Agora não. Aqui assim. Mais uma. São só duas, só, né? Ficou bem pretinho, né? Ficou. Esse aqui é o preto normal da Iceberg, viu? Aquele esse eu não gosto não. Esse tapete eu acho que eu não gosto não. Ficou marrom, né? Uhum. Eu vou ver que os dois estão no verde, quer dizer, mas no verde. Não, é verde escuro. Nossa, foi raiva. Continua aí? Tá. Pronto. Bonito, cor bonita, apenas 12 minutos. Eu acho que demora, mas ainda não. É o glitter da mago, ó. O glitter da mago. Deixa eu mostrar aqui assim. Dá aquele brilho bonito. Que lindo. Tá bom, né? Uhum. Olha lá os topos. Olha só. Olha só. Olha só. E... Pega aqui um pouquinho. Pega assim. Ih. Ah, tá pegando pra aqui esse aqui. Aí. É esse aqui. Pega aqui a frente que eu quero. Pela farinha ali e depois eu põe isso aqui assim, ó. Na frente, ó. O dela tinha aqui um carinha. Só que tinha muita carinha. Tinha um carinha aqui e um aqui. Eu fui e mudei. Vai ficar tudo igual. Vai ficar... Três carinha. Hum. E ficava um aqui e um aqui e um aqui no final. Aí já põe embaixo aqui um lápis, né? Hã? É. Tá diferente? Hum. Manquezão, meu amor. Ok, amor. Aí você vai cortar aqui rapidinho. Isso aqui. Não tem toque. Tá ficando na frente do nome. Não importa um aqui mesmo. Não tem do nome. Tremendo. Poxa. Tá ficando nesse. Na frente também. Tremendo. 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 Vou tirar aqui e mostrar. O nosso bolo é apenas 14 minutos. Ficou assim. Olha a Sofia. Olha a Sofia. Olha a Sofia. Uhum. Tá bom, mano? Lindo. Cores bonitas. Bastante brilho também. Bonito. Aqui. Gostou? Uhum. Como eu falei, um bolo básico, simples, porém bem feito. Isso é o que importa, viu? É. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Eu te abençoo a todos. Amém. Tchau, tchau, tchau.